Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma página da nossa pochila? Hoje nós vamos trabalhar com a página 7 da nossa pochila. Olha só o que está escrito. Pequenos cientistas afundam ou flutuam? Flutua ou afunda? Você e seus colegas colocaram vários objetos na água? Todos afundaram? Quais não afundaram? Marque as figuras que representam os objetos que flutuam. Isso mesmo, então aí na casinha de vocês, vocês vão fazer uma experiência. Vão pegar um balde ou uma bacia da mamãe, tá bom? Vão colocar água. E lá vocês vão ter que ter maçã, esponja, pode ser esponja de lavar a louça, uma moeda, canudo, pedra, bola, papel amassado e uma cenoura. Vão colocar um por um dentro do balde ou da bacia da mamãe e ver qual desses afunda ou flutua. Isso mesmo, vocês viram nos vídeos anteriores da aprendizagem ativa essa brincadeira, não é verdade? Então tá, olha só, a maçã, ela afundou ou ela flutuou? Quem falou que flutuou, acabou de acertar. E a esponja? Também flutuou, isso mesmo. E a moeda? A moeda é pesada, ela é mais densa, né? Então ela afundou. O canudo flutuou, muito bem. E a pedra? Afundou, isso mesmo. E a bola? A bola flutuou porque nós usamos uma bola de plástico. E o papel? Flutuou. E a cenoura afundou. Tia Vivi, mas por que a maçã flutuou e a cenoura afundou? Porque a maçã, pessoal, tem mais água que a cenoura. Então ela é menos densa que a cenoura. Então ela flutua. Isso mesmo, a maçã tem mais água. Então ela flutua e a cenoura tem menos. Então ela afunda. Assim como a pedra, né? A pedra também não tem nada de água. Então ela já, ó, pro fundo do balde ou da bacia da mamãe. Então vocês vão fazer uma marcação na imagem dos objetos que flutuam. Então você pode fazer um X na cenoura, um X na esponja, um X no canudo, um X na bola e um X no papel. Se algum desses na casinha de vocês não flutuou, se a bola for mais pesada e não flutuou, não faça um X na bola. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau!